Para poder celebrar, gente, deu certo e vamos em frente agora cobrando também justiça, equidade, cultura, arte e o Brasil vai voltar a sorrir novamente com muito amor, afeto e é nóis. Não preciso querer medir, de que lado nasce o sol, porque bate lá meu coração, sonhos que tem letras grandes de novo, pelos muros do país, João, João, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo, eu vou mexendo com a gente, sim, eu não esqueço, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo, a felicidade é uma arma quente, quente. Saia do meu, eu prefiro andar, deixa em que eu descida a minha vida Não preciso que eu me diga, de que logo nasce o sol Porque bate lá, meu coração, sobe a luz do teu cigarro na cama E o rosto ruge, teu batom me diz, te amo, te amo O tempo, 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 o Se inscreva no canal 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 E aí E aí Alô, amor Alô, amor E aí